O S. O. S. da Raco. Versus. Coronavírus. A alói vera, babosa, é viricida natural. O S. O. S. é um produto da Raco. É um extrato da alói vera, babosa, com apresentação em frasco de 200 ml. Em forma de. Spray. Sendo extrato da babosa, tendo alto teor de alói vera a famosa babosa, serve para aplicação tópica. Ele hidrata, acalma e refresca a pele sem deixar resíduos. Também pode ser usado nos cabelos. Ativos. Da alói vera, babosa, hidratante, emoliente, adstringente, fungicida, anti-inflamatório, analgésico, cicatrizante, regenerador, nutritivo, fortificante e dermoprotetor. Eficiente contra vírus. Vejamos os componentes da alói vera, babosa, já descritos. São mais de 200 componentes ativos, podemos destacar alguns, por exemplo, 12 vitaminas, 18 aminoácidos, 20 minerais. Sendo bactericida, fungicida, vermicida e viricida entre outros. O S. O. S. da Raco é ideal para limpeza das mãos, rosto e corpo inteiro. Ideal para lavar as mãos, desinfectando-a e também limpando o rosto para evitar a disseminação de bactérias e vírus. Podendo também limpar objetos que usamos a toda hora. Modo de usar. Aplique em todo corpo, rosto e cabelos quantas vezes julgar necessário. Sendo assim tem grande utilidade para eliminar vírus. Muito propício na atualidade, pois o coronavírus está sendo uma ameaça a todos nós. Para adquirir este produto direto da fábrica Raco, basta fazer sua inscrição com o primeiro link na descrição deste vídeo e comprar diretamente com desconto de 30, 40 e até 50%. Seus produtos chegarão no seu endereço. E mais. Dependendo do valor que você comprar não pagará a frete para qualquer lugar do Brasil. Observação importante. Fazendo seu cadastro no site da Raco. Com o primeiro link na descrição deste vídeo, após o cadastro você me adicione no WhatsApp. E entre em contato comigo. Meu WhatsApp é 5591988092739 e fala comigo. Nazareno Viana e lhe darei muito mais informações. Seja agora mesmo um consumidor direto da Raco e passando a comprar qualquer produto com desconto especial. Não perca tempo. Cadastre-se agora mesmo no link na descrição. E aí E aí E aí